Eu tô deitado por baixo e você por cima sentado Eu puxando seu cabelo e você tá gritando Deitava na sua cara, fez olhar de safada Fez olhar de safada, fez olhar de safada Filha da puta, o dinheiro não é bandido com a bunda Bunda, bunda na minha vada Bunda, bunda, bunda na minha vada Filha da puta, o dinheiro não é bandido com a bunda DJ que eu te atravessa você pediu mas ela geme o baixinho Senta na pica com carinho, pro lado da piroca tu dá um beijinho Vai vagabunda, senta com a bunda, fica maluco e na rola tu goza Na rola tu goza Caralho, que filha da puta gostosa Oi caralho, que filha da puta gostosa Eu tô deitado por baixo e você por cima sentado Eu puxando seu cabelo e você tá gritando Deitava na sua cara, fez olhar de safada Fez olhar de safada, fez olhar de safada Filha da puta, o dinheiro não é bandido com a bunda Bunda, bunda na minha vada Bande com a bunda Bunda, bunda na minha vada Filha da puta, o dinheiro não é bandido com a bunda DJ que eu te atravessa você pediu mas ela geme o baixinho Senta na pica com carinho, pro lado da piroca tu dá um beijinho Vai vagabunda, senta com a bunda, fica maluco e na rola tu goza Caralho, que filha da puta gostosa Oi caralho, que filha da puta gostosa Oi caralho, que filha da puta gostosa O canal funk, pra mim você é o mais pica Fica danado